Olha não mexa com o povo da Calunga A cova pode se rasar, mas a terra é profunda A cova pode se rasar, mas a terra é profunda Olha não mexa com o povo da Calunga Olha não mexa com o povo da Calunga A cova pode se rasar, mas a terra é profunda A cova pode se rasar, mas a terra é profunda Não é brincadeira, pense bem antes de entrar Tem guardião na porteira, sentinela vigiar Não faça os outros o que não quer receber Pois o mal se torna o dobro quando volta pra você Olha não mexa com o povo da Calunga Olha não mexa com o povo da Calunga A cova pode se rasar, mas a terra é profunda A cova pode se rasar, mas a terra é profunda Tome cuidado com aquilo que pedi Pois pede a tranquilidade, quem vive pra destruir Presta atenção no caminho que escolher Pode não haver retorno quando se arrependeu Olha não mexa com o povo da Calunga Olha não mexa com o povo da Calunga A cova pode se rasar, mas a terra é profunda A cova pode se rasar, mas a terra é profunda Não é brincadeira, pense bem antes de entrar Tem guardião na porteira, sentinela vigiar Não faça os outros o que não quer receber Pois o mal se torna o dobro quando volta pra você Olha não mexa com o povo da Calunga Olha não mexa com o povo da Calunga A cova pode se rasar, mas a terra é profunda A cova pode se rasar, mas a terra é profunda Tome cuidado com aquilo que pedi Pois pede a tranquilidade, quem vive pra destruir Presta atenção no caminho que escolher Pode não haver retorno quando se arrependeu Olha não mexa com o povo da Calunga Olha não mexa com o povo da Calunga